Eleita deputada estadual, hoje vereadora, eleita deputada estadual, boa noite, obrigado pela sua presença aqui, Eudiane. Boa noite a todos os ouvintes da 95FM, boa noite Eugênio, boa noite Juliana, boa noite Thaisa. Eudiane já não tem muita voz, né? Agora ela tá assim, menos ainda. Me conta como... Eu ainda estou tomada pela emoção, né, do último domingo. Ela chegou aqui, a gente foi dar parabéns, dizer que foi incrível a eleição dela. Ela disse, olha, não fale muito não que eu vou chorar. Eu já fiquei com pena dela. Me conta aí, como é que você tá se sentindo? Então, nesses 45 dias de campanha foram dias muito difíceis, né? Não vou dizer que não foi fácil, muito pelo contrário. Mas assim, eu tava muito esperançosa, sim. Desde o começo, quando começamos a nossa primeira caminhada na rua, foi 45 dias de caminhada, porta a porta, de manhã, não faltei nenhum dia de sessão, pela manhã, estava presente na Câmara Municipal, começava a nossa campanha a partir das 15 horas, nossas caminhadas, caminhava até as 19 horas e depois eu fazia 13 reuniões por noite. E quando eu chegava lá, eu me apresentava, até porque, mesmo estando no segundo mandato de vereadora em Natal, ainda tinha gente que não me conhecia, não conhecia o nosso mandato, não sabia quem era eu de ano, então eu tinha que fazer aquela breve apresentação de quem era eu de ano. Passa aqui a sua breve apresentação. Eu chegava nas reuniões e perguntava aqui quem é que me conhece. Aí, geralmente, alguém levantava a mão, então, assim, a maioria não me conhecia. Na zona norte eu era mais conhecida, né? Já nas outras zonas, zona leste, zona oeste, zona sul, eu não era tão conhecida. E eu me apresentava, dizia que me chamava o Diana Macedo, tenho 38 anos de idade, estou no segundo mandato de vereadora de Natal. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade, no Alicrim, tirando as férias da minha mãe. Logo após, todo final de ano, dezembro, eu sempre trabalhava nessa mesma loja, que era o Mascado Pronto Entrega, e quando eu fiquei de maior, fui trabalhar em loja de shopping e trabalhei 12 anos em supermercado, como demonstradora, promotora de vendas e coordenadora de marketing. Até estar como vereadora. Então, eu fazia essa breve apresentação e depois eu falava do nosso trabalho dentro da Câmara Municipal. A importância de ter um mandato operacional, um mandato de uma pessoa simples, que vende dentro de comunidade, né? É que eu moro no conjunto Nova Natal, no mesmo canto. No conjunto Nova Natal, no mesmo lugar? No mesmo lugar. Eu imagino que o povo amanhece lá na sua porta. É ou não? Assim, mais ou menos, né? Mais ou menos, até porque eu sempre digo a todo mundo, gente, eu só estou em casa à noite. Eu saio de manhã, meu filho estudava integral, então eu saio de manhã, que eu deixo o menino na escola, agora que ele está só na parte da tarde. Então, eu digo, olha, eu só estou em casa à noite, então eu atendo as pessoas à noite. À noite, então eles estão lá? Mas nem sempre as pessoas vão na minha casa para pedir algo, vão para me dar um abraço, vão para conversar, porque a maioria das minhas amizades são na Zona Norte e no conjunto Nova Natal, porque eu cheguei em Nova Natal com 12 anos de idade. Então, são os meus amigos, eu estudei lá no Paulo Pinheira, Miriel, Elizabeth, Amadeu. Você teve quantos votos? Ela teve 14.772 em Natal e mais de 22 mil no Rio Grande do Norte. Significa que essa maioria em Natal vai te levar para a Prefeitura já? Estão dizendo que você é a próxima guerreira, você caminha igual a ela, não sei o que, gosta de andar. Essa história aí é verdade, com essa Prefeitura. Então, até por essa votação expressiva que você teve em Natal. Eu tenho uma honra muito grande até de ser comparada com Dona Vilma, né, que é uma pessoa que fez uma história muito linda dentro do nosso Estado. Mas, assim, eu não tenho essa pretensão. É assim, na euforia, né, da emoção lá na Zona Norte, todo mundo ficou gritando, prefeita, prefeita. Mas não tenho essa pretensão, até porque eu fui eleita para deputada estadual e eu tenho que cumprir meus quatro anos de mandato, porque a gente tem nossos compromissos. Eu tenho pessoas que me apoiou dentro dos municípios do nosso Estado. Então, quem me apoiou... Agora, quando você está falando em quatro anos de mandato, a gente escutou isso do ex-prefeito. Foi, eu lembrei disso também. Eu lembrei disso. Ele falou que iria cumprir inapelavelmente os quatro anos de mandato. E desistiu, no meu caminho. E por dois anos ele desistiu e foi ser candidato. Será que não vai conseguir o de ano? Então, você vai cumprir os quatro anos de mandato inapelavelmente ou você pode parar ali? É, deixa eu ser bem explicativa para vocês. Eu não tenho nenhuma pretensão, até porque, é como eu falei, eu tenho também compromisso com os municípios que nos apoiaram. E eles me apoiaram não para ser prefeita do município deles, e sim para ser deputada estadual que represente o Estado para representar a cidade deles. Quantos municípios aí que você foi votada? Então, eu fui votada em 167 municípios, eu tive 128, 129 municípios. Olha só, então eu não vou ser deputada de Natal, tem que ser deputada de Estado. Mas assim, eu visitei 8 municípios, mas tive essa votação em 128. 128. Dois votos, um voto, 59 votos. Então, foram 120 municípios que você nem passou lá? Não, 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 eu só visitei 8 municípios. Agora, o Diany, agora há pouco que a Juliana estava comentando aqui, que essa coisa da liderança, você então teve compromissos com alguns municípios, eu imagino que com lideranças. Você também sentiu essa dificuldade que hoje foi alegada no discurso aí por Vivaldo, de que liderança também não consegue mais tanto voto quanto conseguir antes? Consegue mais transferir. Então, como é que você viu isso aí na hora de fazer ali a matemática dos seus votos? Se for uma liderança que tem um trabalho prestado dentro do seu município, consegue sim transferir esses votos. Por quê? Tive o apoio do prefeito Marcão da cidade de Laje, né? Junto com o Bênis, que foi prefeito dessa cidade e eu consegui ter lá 1.400, mais de 1.400 votos. Então, sinal que é o reflexo de um bom trabalho que foi executado. Agora, quando essa liderança, tanto faz liderança comunitária de um bairro ou de um município, não tem esse trabalho dentro, aí pode ter certeza que esses votos eles não conseguem transferir. E também, vamos combinar, a candidata também precisa ter uma aceitação das pessoas, né? Não, graças a Deus, assim, todo mundo dizia, ai, Odiane, como é leve, como é bom trabalhar seu nome. Todas as pessoas que nos apoiaram diziam assim, venha mais aqui, que o povo gostou de você. Você caiu na graça do povo. Então, isso pra mim é muito gratificante. Olha aqui, o nosso telespectador aqui acompanhando o Jornal da Noite, ele arde bamba, ele tá dizendo assim, o Movimento Junino, agora tem a vez e voz na Assembleia. Você dançava quadrilha? Douglas, Douglas, tá dizendo assim, sou o Douglas Fabiano aqui do Panadim, parabéns e conheço ela, que é gente que... Você era aqui, que na quadrilha sempre tinha uma função, rainha, princesa, domínio... Então, rapaz... Quero saber. Olha, eu dancei quadrilha há 7 anos, lá no meu bairro, Nova Natal. Qual era a quadrilha? Eu falei, chapéu de palha, uma quadrilha estilizada lá do bairro. E quando a minha quadrilha acabou do meu bairro, eu fui dançar no Santa Catarina em outra quadrilha. Mas desde quando eu saí, inclusive eu conheci meu esposo também no Movimento Junino. Que legal. É, e quando eu... É, tá, assim, quando eu não dancei, quando eu parei de dançar quadrilha, eu continuei no movimento, por ter muitas amizades no movimento. E até hoje eu abracei o Movimento Junino, até porque eu sei das dificuldades dos quadrilheiros juninos dentro da nossa cidade. E tem também com as nossas raízes, né? É bacana isso. Dancei no Sertão Potiguar. Quem tá dizendo é Giliard. É, no Santa Catarina, no Sertão Potiguar. Giliard é bamba, que também dança em quadrilha, ele. O Chayne Brenan, que é um humorista natalense, maravilhoso, tá dando o seguinte, a deputada Eudiane representa a mudança que pedimos. Não existe mais espaço para a velha política no Brasil. Fui pro show dele. Eudiane, me diga uma coisa. Deixa eu até aproveitar a pergunta dele, que eu acho que mais ou menos você vai falar. Você se sente, assim, com essa responsabilidade de defender algo novo? Porque, assim, a gente viu uma mudança considerável de um movimento de renovação, tirando, inclusive, velhas lideranças políticas que não conseguiram sequer mandato nessa eleição. Você se sente mais responsável em função disso, Eudiane? Então, Eugênio, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu acredito que as pessoas que depositou a confiança em mim, é porque elas se identificam com o meu jeito, com o nosso mandato lá dentro da Câmara Municipal. Até porque quem conhece a necessidade do outro, às vezes, é quem viveu. Não sempre, mas geralmente, quem pegou um transporte público, eu peguei até 31 anos de idade, estou com 38 anos, moro em comunidade. Sei que os poderes públicos demoram muito a chegar nesses locais, por ser moradora. Por exemplo, os loteamentos, que não tem uma escola de ensino fundamental. Hoje, o loteamento Nordelândia tem um CEME porque foi luta do nosso mandato. Então, assim, eu acho que essa nossa votação, essa representatividade que eles queriam lá dentro da Assembleia Legislativa. Porque se não fosse, se eles não se agradassem do nosso perfil, do nosso trabalho, com certeza não teria tido essa votação. Agora, Dione, você falou aí que saia todos os dias para caminhar, você sair, fazer caminhada, ia de casa em casa. Isso a gente está vendo cada vez ficar mais raro por parte da... Porque eles têm medo de caminhar. Porque, assim, as pessoas, as pessoas não têm... Ela não tem papo na língua, não. Ela não tem uma receptividade, quando chega na casa das pessoas, muita gente, às vezes, fecha a porta. Sim, aconteceu também comigo. Com você, acontece isso? Aconteceu e eu não ficava calada, muito pelo contrário. Você dizia o quê, mulher? Eu ouvia, ouvia, mas eu dizia, você não me conhece. Se você me conhece... Não pode generalizar. É, eu disse, olha, você me conhece? Não, eu digo, então deixa eu me apresentar a você. Ousada, né? Então, assim... Corajosa. E, às vezes, eu chamava o locutor, a Cis vinha aqui, pegava o microfone e dizia para aquela pessoa. Mas, aí, eu falava no microfone porque aí todo mundo ia ouvir, né? Porque, assim, as pessoas não podem generalizar. Em todas as classes, seja ela qualquer classe, existem as pessoas boas e as pessoas ruins. Claro, mas como a classe política, estamos passando por uma crise moral muito grande no nosso país, então todo mundo quer jogar todo mundo dentro de um saco só e dizer, ninguém presta, nenhum político presta. E não é assim. E eu sempre explicava, por isso que eu ficava roca, eu cansava. Mas eu dizia, gente, ainda tinha outra, quando alguém dizia assim, não vá naquela casa que aquela pessoa está chateada e vai me esculhambar. Eu dizia, não, eu vou, porque aquela pessoa precisa me conhecer. Porque se eu passasse direto, assim, era mal educada. Aí ia dizer, olha, passou direto. No que não veio nem a minha volta. É isso mesmo. Você ia ser exatamente quem ele achava que você era. Você foi em Monte Alegre? Se eu for, fui sim. Jubinha. Jubinha da Saúde. O Gildo aqui está mandando parabéns e disse que você foi a deputada lá em Monte Alegre. É, fui sim. Jubinha da Saúde, junto com o Gildo, fizeram uma reunião para mim lá. E eu estive em Monte Alegre. Teve, eu acho que, mais de 100 votos lá em Monte Alegre. Você foi votada, principalmente, ali, a maior quantidade de votos. Porque a gente sabe que, por exemplo, tem alguns municípios que tem 2, 3, 4 votos, né? Mas tem municípios que tiveram bastante votos para a Eudiane. Eu tive 200 votos em Macau, 85 em Toros. É bem espalhado, então. Não tem nenhuma região. É, só a região central, a região do Cabo Gi, foi a que eu tive 1.400 votos. Sim, entendi. Mas, assim, essa votação nesses 128 municípios, eu atribuo a muitos amigos que moram em Natal e pediam os seus familiares lá no estado. E também ao movimento junino, porque em todo canto tem um quadrilheiro junino. Entendi. Olha o que você tem representados agora. É, eu levei o movimento para dentro da Câmara. Dentro da Câmara tem uma solenidade que é chamada Comenda Macílio Canário, né? Que foi o pioneiro de quadrilhas estilizadas, da troca de roupas, duas vezes, do teatro dentro da quadrilha. Então, eu levei para dentro da Câmara. Eudiane, se você tivesse que atribuir a sua vitória, né? Porque você era vereadora, já vai para um mandato aí rapidinho de deputada estadual. Se você tivesse que atribuir, não a alguém, mas ao quê? Você atribuiria o quê? Essa vitória de você ter chegado onde você chegou hoje, agora, com esse mandato de deputada. Eu vou para a feira, dia de domingo. No começo, em 2012, logo quando eu ganhei para a vereadora, as pessoas se assustavam quando me via na feira. Eu falo, calma, não é nem uma alma, não. É eu de ano. Hoje, ninguém se assusta mais porque me via na feira. Me via na Avenida da Chegança, me via na Maranguapa, Itapetinga. Eu caminho ali no Nélio Dias, no estacionamento do Nélio Dias, levo meu menino para brincar lá. Então, as pessoas me veem sempre. Então, é aquela política que, assim, tudo bem que mais dentro da Zona Norte, né, gente? Porque, assim, eu moro lá, então, eu trabalho do lado de cá. Mas, claro, eu sou vereadora de Natal, a gente tem um trabalho em Natal e agora eleita deputada estadual. A responsabilidade é maior. Qual é a sua bandeira? Então, desde 2012, quando eu ganhei para a vereadora, sempre me perguntaram isso. E, assim, como eu me identifico com muitas bandeiras, né, e eu não tenho só uma bandeira que eu tenho que abraçar, mas eu defendo a bandeira que é importante para nós, para o povo, para nós. A bandeira da saúde, a bandeira da educação, a bandeira da mulher, a bandeira da cultura, das necessidades das pessoas. A bandeira da cultura, porque se você... A cultura não é só o movimento junino, não é só a quadrilha junina. A cultura está envolvendo educação, está envolvendo saúde, porque quando você joga um papel na rua, você já sabe o que vai causar. Então, tudo isso. Então, eu defendo a bandeira do povo. Eu não tenho aquela bandeira. Como tem muitos políticos que defendem a bandeira X, não. Você votou em quem para governador agora no primeiro mandato? Pois é, porque eu quero saber qual é a cor da sua bandeira agora no segundo turno também. Olha, deixa eu ser bem sincera aqui. No primeiro mandato que eu falei, não. Primeiro turno. Primeiro turno. Olha, deixa eu ser bem sincera aqui para vocês. Você está perguntando primeiro turno para governo ou para presidente? Voltei. Pronto, deixa eu ser bem sincera aqui para vocês. Quando tudo começou, a campanha, a nossa campanha começou, eu me sentei com a Andréa Ramalho, certo? Não tive a oportunidade de me sentar com o governador, né, que estava com o Carlos Eduardo, como candidato. Eu não tive a oportunidade. Queria ter tido essa oportunidade para conversar olho no olho, mas não tive essa oportunidade. E conversei duas vezes com a Andréa. E passei para a Andréa alguns acontecimentos que poderiam acontecer ao longo da campanha. E, infelizmente, foi concretizado o que eu tinha passado para ela, as dificuldades que eu iria enfrentar dentro do bairro Lagoa Azul. Você continua enfrentando. É, continuei enfrentando, porque dentro do bairro Lagoa Azul eu tenho três grupos lá, que são oposições a mim, que é ligado a Carlos Eduardo. E eu passei os nomes, olha, como é que vocês vão bater em aliados? Como é que eu vou poder defender o nome de uma pessoa dentro da zona norte, principalmente dentro do bairro Lagoa Azul, se eu estou sendo atacada? Então passei esses nomes e continuei sendo atacada nas redes sociais, nas caminhadas, porta a porta, porque como eu não tinha muito tempo para estar dentro do bairro, e essas lideranças como presidente de conselho, antigas presidentes de conselho, pessoas ligadas, a prefeitura mesmo de Natal, nos atacaram muito. Então, Carlos Eduardo, ele perdeu o nosso, o meu voto, justamente por conta disso. Você votou em quem? Então tá bom, vai votar em quem agora? Vai votar em quem, exatamente. O vereador Baldo, que também é do meu partido. E o Baldo já tem mais lá para o lado do prefeito, né? É, eu, é, então a gente vai se sentar para conversar, porque a gente tem um partido, então eu acho importante ouvir, por respeito, ouvir o presidente do partido. Mas você está mais deliciosa, então, para votar em Fátima Bezerra? Não sei lhe responder agora, acho que sei. Mas não votaria, mas você acabou de dizer que o... Então, fui muito perseguida, é, mas assim, ele perdeu meu voto no primeiro turno, deixa eu lhe dizer porquê. Eu fui muito perseguida pelo grupo. E ele não se pronunciou? Não, e eu sei, e até é bom eu explicar, que ele estava numa candidatura, então eu jamais iria incomodar o candidato em relação a isso. Mas você também estava numa candidatura. Pois é, e ainda mais, pior ainda, que assim... Eu me incomodaria com a segunda, mas votaram em Natal. É, e ainda mais que a gente sabe que o grupo que me atacava lá era ligado ao chefe da Casa Civil, né? Então, assim, pois é, era o grupo que me atacava e me ataca até hoje. Posso te mandar real? Ele vai te ligar já já, tá? Fica aguardando. Queria agradecer a presença de Eudiane Macedo, muito obrigado pela entrevista e te desejo um excelente mandato, Eudiane, que você continue sendo assim, tão simples e acessível e represente bem a todos, inclusive a todos nós, né? Porque a partir de agora você não é deputada só dos que votaram em você não, você é deputada do Rio Grande do Norte. Não, pelo contrário. Posso fazer agradecimento? Claro, né? Então, quero agradecer a Thais, a Eugênia, a Ju, posso chamar de Ju, né? Claro. Pelo espaço aqui, né? Até porque é muito importante a gente poder ter essa oportunidade para as pessoas conhecerem mais e dizer que a responsabilidade é muito grande. Mas eu me sinto preparada, mas todos os dias eu estou disposta a aprender, porque a gente aprende com o outro, a gente não aprende nada sozinha. Assim como eu cheguei na Câmara Municipal em 2012, para mim era tudo muito escuro, porque eu vinha de dentro de supermercado, eu sabia o que era uma gôndola, eu sabia o que era um ponto quente, um ponto frio, um ponto morto. Ainda não sei o que é isso, gente. Mas eu sei no supermercado. Mas eu não sabia como era o trabalho de vereadora dentro da Câmara. E graças a Deus, nesses dois mandatos, a gente está tendo essa responsabilidade. Então eu quero agradecer o meu estado do Rio Grande do Norte, a minha cidade de Natal, em especial a zona norte de Natal. Ok. Então dá um beijo aqui para a Cléia e Paulo, que estão aqui, com essa entrevista, amando. Oi, Cléia e Paulo. E Lígia e Patrícia também. Lígia e Patrícia, cheiro para vocês. E a gente vai ficando por aqui, acesse taizagalvão.com.br. Boa noite, obrigada pela audiência, obrigada pela entrevista mais uma vez. A vereadora de Natal, Eliane Nascido, eleita deputada estadual. Muito obrigada pela entrevista. Boa noite. Vem aí o esporte, o povo mais esportivo.